Rádio CREA Minas, instituições de ensino. O CREA Minas terá uma sala com mais de 12 horas de programação no Cobenje 2021. Para apresentar painéis com temas relacionados à engenharia, agronomia e as geossciências, o CREA Minas trará conselheiros, membros do Colégio de Instituições de Ensino e convidados. O painel Mediação e Arbitragem, que será realizado às 13h30 da tarde do dia 30 de setembro, vai destacar como este é um mercado de trabalho promissor para a engenharia. O engenheiro civil Luiz Carlos Andrade Pimenta, diretor executivo da Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas, diz que a presença de profissionais ainda é rara nestes métodos alternativos de resolução de conflitos. Surge aí uma grande oportunidade para os profissionais ampliarem sua área de trabalho. Podem atuar ou como conciliadores, mediadores ou árbitros. Funções que não exigem formação formal em direito. Ainda os comides de resolução de disputas, espaço natural de atuação dos engenheiros. Estas e outras grandes possibilidades de trabalho serão apresentadas e debatidas em nossa apresentação no Cobenje. O reitor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Luiz Fernando Rezende dos Santos Anjos, membro do Colégio Estadual de Instituições de Ensino do CREA Minas, tem feito uma mobilização importante com reitores de universidades e coordenadores de cursos, no sentido de trabalhar esse assunto na academia. Já há sinalização de instalar, a partir de ouvidorias, câmaras de mediação em algumas instituições. Um passo importante para aproximar a temática dos futuros profissionais de engenharia. Eu conversei com alguns ouvidores aqui das universidades que têm esse estudo de avançar, de fato também instituir uma câmara de mediação, e aí fica ali no mesmo formato que vocês têm aí já pelo CREA, né? Então realmente é um assunto ainda que não está muito difundido nas engenharias. Mas eu acho que é interessante realmente a gente começar a disseminar esse tema, principalmente na área acadêmica, né? Até para ter uma mudança de paradigma, né? Para os alunos saírem daquela cultura do litígio, né? Para uma cultura do consenso e do diálogo. Eu acho que isso aí realmente é interessante. Também participam do painel Robert Faher, diretor-presidente da CMA. Para saber mais sobre a programação do Cobenji, acesse crea-mg.org.br.